Testa aqui o que está em direcora E o que é que não é? Está formado, cara Bom, eu sábio é lá no chique Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?